Olá, boa tarde para você que acompanha a TVNBR ao vivo e que acompanha as notícias do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje aqui no Palácio do Planalto a lei anticrime, que na verdade é um pacote que traz três projetos de lei com medidas contra a corrupção, contra o crime organizado e contra crimes violentos. A assinatura desse pacote de leis foi feita numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, que contou também com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bom, nessa cerimônia o ministro disse que a lei anticrime não pretende resolver todos os problemas por si só, mas que é importante para caminhar nessa direção certa do governo, nessa intenção do governo e da promessa do presidente Jair Bolsonaro numa postura firme contra o crime. Vamos saber mais sobre esse pacote de lei anticrime, sobre essa cerimônia, na reportagem da Luana Karen. O pacote anticrime prevê mudanças em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Eleitoral. Para isso, o governo propôs três projetos de lei. Um que altera regras da Justiça Eleitoral, outro que prevê a criminalização do Caixa 2 e um terceiro que trata das principais medidas para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. Todos com medidas que nós reputamos eficazes contra crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. Estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz, que seja efetivo. Entre as medidas encaminhadas está a prisão após condenação em segunda instância e o cumprimento de pena em regime fechado para condenados por crimes considerados mais graves, como roubo e corrupção. Está prevista ainda a redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante a atividade, que o que for confiscado como produto de crime poderá ser usado por órgãos de segurança pública e também que os crimes cometidos com arma de fogo podem ter uma punição maior. O texto prevê também que líderes integrantes de organizações criminosas, ao serem encontrados com armas, iniciem o cumprimento da pena em presídio de segurança máxima. Os condenados que fazem parte desses grupos não terão direito a mudar o regime de pena, como sair do fechado para o aberto. A proposta amplia de um para três anos o prazo de permanência dos líderes de facções em presídios federais. No caso do Caixa 2, o ministro explicou que o governo está aberto a sugestões e que teve o entendimento de encaminhar o projeto de criminalização de forma separada. Existe o crime de corrupção, previsto no artigo 307 do Código Penal, e existe o Caixa 2, que hoje está previsto no 350 do Código Eleitoral, que é um crime que não está muito adequadamente tipificado. E o que o governo faz, assumindo um compromisso na linha de fortalecimento institucional do Estado de Direito, é propor uma tipificação mais adequada do Caixa 2. Qual governo fez isso antes? Nenhum. Ainda falando sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, aqui no Palácio do Planalto mais cedo, ele comandou a primeira reunião ministerial desde que recebeu o alto do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Foi uma oportunidade para o presidente detalhar e explicar a proposta de reforma da presidência à sua equipe de ministros. Ele fez isso junto com a equipe econômica, lembrando que amanhã essa proposta de reforma será apresentada ao Congresso Nacional, enviada ao Congresso Nacional. Ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem reuniões com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, da Defesa, Fernando Azevedo, e da Economia, Paulo Guedes. E você acompanha outras informações aqui ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto